Me pediram para fazer uma opção de molho a bolognesa sem carne. Eu normalmente faço esse molho com a proteína vegetal, proteína texturizada de soja. Mas eu vi no site Presunto, no canal Presunto Vegetariano, da nossa querida Paula Nume, eu estou sempre lá copiando as receitinhas dela, que ela coloca receitas veganas. E eu achei extraordinária a receita, provei, adorei, gostei muito disso. Então eu vou utilizar no lugar da proteína texturizada, nós vamos trabalhar com lentilha. Essa lentilha aqui eu já deixei de molho de um dia para o outro, lavei bem, bem escorrida. Então nós vamos colocar essa lentilha para refogar. E vamos fazer o molho, a base do molho vai ser a lentilha. E a receita na descrição do vídeo. Bora lá? Começar colocando um fio de óleo, de azeite, meia xícara de cebola picadinha, três dentes de alho também bem picadinho. Eu abassei numa estrovêndia que eu tenho, que eu não sei como chama, espremedor de alho, eu acho que é isso. A cebola e o alho já deu uma leve cozida. Nós vamos entrar com a lentilha. Eu gosto de prato com lentilha, pessoal. É muito gostoso, muito nutritivo. É um alimento bastante saudável, né? E é uma opção. Uma opção bastante interessante para quem não pode comer carne, ou quem não quer ou quer fazer também aquilo que eu faço. De vez em quando diminuir esse uso da carne. Vamos colocar um pouco de sal. E vamos deixar essa lentilha refogar. Eu creio que por uns cinco a seis minutos. Aí está, pessoal. Eu já coloquei na xícara de massa de molho de tomate. Agora vamos salpicar aqui um manjericão. Para dar um sabor. Nossa, o perfume é coisa de doido. Salsa e cebolinha. Agora nós apagamos o fogo. Ele já está na consistência de molho. Muito gostoso, muito saboroso. E o cheiro está impressionante. Vamos pegar com azeite. Mais uma mexida. E vamos empratar. E aí está o nosso molho a bolognesa vegano. Ficou muito bom, realmente. Estou usando espaguete, mas você pode usar com polenta. Pode usar para fazer uma infinidade de pratos que levam molho a bolognesa. Inclusive, nhoque que eu já fiz também de batata doce. Ficou divino. Ficou divino. Ficou divino. Ficou divino. Ficou divino. Ficou divino. Ficou divino.